Aí dá pro Marcos e o Mirtinho trabalhar aí, né? Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje descobri No seu olhar As estrelas vão me guiar Se eu não te amasse, não amasse Talvez perdessem os sonhos Dentro de mim E vira-se meu estrelas Se eu não te amasse, não amasse Talvez não visse claros E vira-se meu estrelas Dentro do meu coração Hoje eu sei Eu te amei No vento de um tempo oral As famílias As famílias Do tempo do meu namor Os meus beijos Num beijo Que eu jamais provei igual E as estrelas Não se põe Se eu não te amasse, não amasse Talvez perdessem os sonhos Dentro de mim E vira-se meu estrelas E vira-se meu estrelas E vira-se meu estrelas A luz da descição O que é o que é o que é? O que é o que é? Amém. Amém.